o povo lindo tudo bem galerinha estão aqui em porto mostrar pra vocês um pouquinho do centro de porto de galinhas tá bom alguns mercados algumas lojas bem legal tá você que não conhece porto de galinhas vai conhecer agora através do meu canal beleza com o vídeo mani let's go tempo chuvoso mas nada de atrapalhar de trazer informação pra vocês aqui tá bom sobre porto de galinhas tá chovendo bastante mas olha só aqui na frente da localiza beleza lugar aquele carro que a frente a localiza do lado da pousada atlântico sul beleza pra quem conhece aí ó muito top que é lugar aquele carro pra mim é por ser porto de galinhas pra de porto de galinhas ou para carneiros maragogi vem aqui na localiza ok acompanha o vídeo onde eu vou mostrar o mercado que top aqui pra vocês quiserem fazer aquelas compras legal que em porto de galinhas o mercado é top da galáxia galera muito top eu vou falar pra vocês lá mostrar a fachada pra vocês copei galerinha aqui tá o soberano beleza o mercado que eu falei pra vocês aqui em porto de galinhas quando vem a porto de galinhas sabão de fazer aquelas compras legal tá certo aqui ó soberano bem pertinho da entrada da vila ali ó em frente a marie claire posada aqui muito top aqui em porto de galinhas ok bom demais gente vê aqui ó porto de galinhas sabão de comprar soberano ok muito top mercado sensacional estrutura bacana gente vocês vão gostar muito beleza acompanha o vídeo onde tem mais coisa pra vocês debaixo de chuva hoje né mas é um prazer estar aqui mostrando um pouco de porto de galinhas dando dicas e informação sobre o porto de galinhas tá beleza acompanha o vídeo onde acompanha o vídeo onde galera aproveita aquele like ajuda muito o canal você caiu de paraquedas seja muito bem vindo tá pode ter se inscrevido no canal seja muito bem vindo meu nome é nildo né nildo duarte tô sempre aqui mostrando posto de galinhas pra vocês beleza acompanha o vídeo onde você chegou em porto e fala nildo quero uma padaria top e gosto do café em padaria gente aqui tem uma padaria legal em ali o posto ipiranga seja que ela descendo aqui ó ali fica os taxis tá tá com esse comum aqui depois de galinhas ali embaixo e fica padaria muito bacana tá muito legal mesmo já tem vídeo no canal lá de lá tô no caminhão aqui galera vou lá mostrar pra vocês a panificadora rainha do porto gente tá bem legal vou mostrar pra vocês a fachada vocês quando virem aqui a porto de galinha sabe onde que fica beleza aqui tem essa lojinha aqui ó bem legalzinho ó e bacana passar aqui ela mostrar pra vocês a panificadora rainha do porto aqui ó aqui em porto de galinhas tá você gosta de tomar café em padaria e serve almoço também galera tem almoço também beleza muito legal estrutura bacana aqui da padaria galera veio gostou certo e deu um feedback legal da padaria beleza muito bom eu recomendo a vocês tá certo como virem aqui a porta de galinhas virem aqui na rainha do porto aqui beleza o que a gente ó e em frente do supermercado com a marta aqui ó supermercado em frente com a marta e ela só daqui galera beleza essa é a padaria panificadora rainha do porto aqui em porto de galinhas tem almoço beleza serve almoço beleza sopa janta lanche salgados bem legal tá tem café da manhã vem aqui na padaria panificadora rainha do porto em porto de galinhas beleza bem pertinho da vila a entrada da vila em cima ela fica aqui beleza rainha do porto e aqui gente logo a entrada aqui na vila tem taxis como aqui tá bom você quer um táxi aqui fácil então eles ficam aqui eles ficam todos aqui ó tá beleza táxi aqui da taxa de porto de galinhas encontram aqui beleza olha aí ó aqui tem viagem turismo gente só que o contato aqui ó tá aquele passeio caleta ele santa leixo maragogi carneiros tá bom aqui ó tá aqui tá os contatos dele aqui ó beleza então é isso galera fica aqui ó os táxis tá bom táxi comum aqui de porto de galinhas bem pertinho aqui da do poço piranga da entradinha da vila ok hoje o dia tá bem chuvoso aqui em porto tá certo aqui a entradinha da vila aqui ó primeiro letreiro que fica aqui beleza você vem aqui tirar aquela foto legal tá certo aqui ó tá certo aqui ó tá certo aqui galera na verdade tem três letreiros isso aqui né isso aqui tem esse tem uma na rua bijupirá e tem uma lá do lado do restaurante é boramar gente muito top lá o maior tá certo olha aqui que lindo vem aqui tirar aquela foto legal tá bastante bastante a galera tira bastante foto nesse letreiro maravilhoso gente aqui ó tábua da maré no meio de setembro gente tá aqui ó se colocaram bem legal tá aqui ó vermelho maré cheia tá o azul maré baixa gente tira aquele print aí tira aquele print legal para ver se ficar informado por dentro tá bom tá aqui ó ó e aqui ó vermelho maré cheia azul maré baixa beleza então quer rico hoje aqui muito bacana tá certo mostrar mais coisa pra vocês aqui beleza aqui alugar aquela bike tá que ela daquela bike passear na ciclovia até maracaípe posto de galinhas aqui ó na porto bike aqui tá certo então os contatos deles aqui ó o instagram dele também ali em cima tá porto bike aqui em porto de galinhas beleza gente e passei de bug também aqui a gente ó você compra aqui também tá beleza passei de busca de compra aqui tá o contato desse aqui ó pede informação o número dele aqui os contatos tá bom liga lá e conversa com a menina aí que ele vai te formar direitinho beleza muito bom gente acompanha o vídeo onde mostrar mais coisa para vocês aqui aqui é muito legal gente bastante loja bastante opção de loja tá certo a pousada muito bom essa vila muito famosa aqui em porto de galinhas eu tô sempre passando aqui um pouquinho para vocês da vida qualquer novidade ou sempre por aqui beleza olha que lindo a gente esse coqueiro aqui ó show em muito top muito top mesmo feira a pegada das galinhas aqui ó legal hein tirar aquela foto aqui ó você põe o rosto aqui tá certo olha aí só colocar o rosto isso aqui é novo galera esse aqui é novo né tinha aqui um bem velhinho já tava precisando trocar mesmo olha aí certo e aqui ó umas blusa legal aqui tá certo de porto de galinhas tá vinte e três reais aqui ó o valor tem regatas show de bola gente aqui ó regatinha de porto de galinhas vinte e três reais aqui ó linda 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 certo que é uma regata que vocês aqui tá vinte e oito reais aqui ó de porto de galinhas bastante opção para vocês beleza muito bom gente estamos na vila tá só uma vila mais famosa do brasil aqui a vila de porto de galinhas gente tem uma loja muito bacana aqui ó galera ó a luarte luarte mar modo ecológico aqui ó por cima de galinhas olha isso gente olha o tecido dessas dessas roupas aqui muito muito top tá muito top gente é muito lindo tá show de bola o arte mar aqui em porto de galinhas isso aqui tá 178 é 68 reais aqui ó muito top aqui na luarte mar tá certo moda ecológica em porto de galinhas do lado da havaianas aqui ó pode dar havaianas muito legal gente está perdido aqui em porto de galinhas não sabe o nome das ruas tá sempre tem essas plaquinhas aqui ó indicando os nomes da rua para vocês aqui ó gente ó muito fácil tá bom aqui ó o beijo pirata os caixas eletrônico filho de artesanato aí tá certo aqui é tudo avisando onde vocês vão tá as ruas aqui ó muito legal não tem erro tá bom é só seguir isso aqui galerinha muito legal tá bom aqui tá o portal aqui ó primeiro portal aqui porto de galinhas como eu falo para vocês aqui é um marco zeros porque bastante rua ao redor certo a loja bale loja bale essa rua aqui direto aqui gente de frente vocês vão sair na pousada brasileira beleza a pessoa brasileira fica na rua da delegacia gente tá bom não tem erro aqui ó delegacia fica aqui ela fica nessa rua aqui galerinha tá pousada brasileira e essa rua aqui a rua bejupirá beleza essa aqui é a rua bejupirá aqui em frente tá a rua aqui na rua dos caixas eletrônico quer sacar o seu dinheirinho gente aqui nessa rua tem um banco 24 horas gente muito legal vou lá mostrar pra vocês tá bom fica aí rua bejupirá galerinha aqui a rua bejupirá olha que legal gente essa árvore aqui de de garrafa gente olha aí ó linda né show de bola olha isso aqui é novo hein esse coração aqui é novo bem legal tirar aquela foto aqui ó muito bonito né olha isso as bandeirinha sensacional gostei hein e aqui em frente o letreiro tá bom aqui tem um letreiro também ó tem lá no começo tem um letreiro o outro fica aqui tá bom e o outro fica na beira da praia muito legal da mas também da praia bem maior tá gente dá uns quatro desse aqui ou mais muito grande olha que legal a gente quer aquela foto legal beleza e aqui ó e aqui em frente fica 24 horas ok só que a crise tirar aquele dinheirinho tá bom aqui ó e fica o banco do Brasil né e do lado do Brasil tem essa loja aqui ó loja de artesanato também aqui muito legal muito top bastante opção de artesanato bacana aqui na rua bejupirá beleza aqui ó o banco 24 horas ok e não tem erro aqui gente sempre tem uma feirinha aqui gente ó legal tá é legal hoje tá o clima chuvoso gente mas eu não vim eu não deixo de gravar vocês mesmo na chuva se você merece né informação sobre sobre o posto de galinhas né e aqui tá o bejupirá gente o restaurante aqui ó bejupirá e isso aqui gente ó tá fechado ainda mas olha só o famoso bejupirá galera beleza e ali tá o aqui ó gente quatro horas o que gente é muito legal e aí e a loja aí galera bastante opção tá bastante coisa boa aqui dentro gente gigantesca essa loja tá loja de artesanato de bastante coisa beleza gente estou aqui na galeria do calçadão galerinha olha só aqui em cima a gente a prata executivo abaixo de 19,90 aqui em cima galera fica em cima tá certo que a galeria angatu né e esse aqui é do calçadão beleza aqui fica o love rose né love rose é uma sorveteria do vinícius galera muito bom vem aqui posto de galinhas tá vem aqui tomar aquele sorvete na chapa aqui sorvete artesanal aqui do vinícius muito top tá aqui ó love rose lá dentro da galeria do calçadão galera aqui fica ali do calçadão tiraram a sombrinha galera aqui tá cheio de sombrinha tiraram triste né mas olha só aqui ó aqui aqui em cima tá prato executivo ali ó 19,90 aqui ó na osaka beleza e aqui a barca de sushi a parte de 39,90 gente vem com essa comida japonesa vem aqui na osaka beleza muito top aqui ó show de bola aqui ó osaka express show de bola hein gente tá certo aqui a galeria do calçadão muito chique essa galeria muito bonita ela tira sombra é que tá cheio de sombra aqui ó mas eu acho que vão repor né vou colocar de volta aí sombra aqui na galeria beleza gente mas hoje bacana aqui loja muito top tá loja muito chique chique demais gente aqui nessa galeria muito top tá aqui tá solares né loja de óculos da óculos do sol aqui muito top aqui muito top aqui em porto de galinhas tá das 15 às 22 horas a solares aqui em porto de galinhas beleza olha isso gente olha essas bolsas aqui gente olha que interessante muito bonita né muito top gente olha aí essa loja aqui ó top top muito linda essa loja muito linda galeria recheada de lojas tá essa galeria muito top aqui tem a bodega do sertão aqui ó quem gosta de pimenta doce bolo de rolo aqui ó bodega do sertão aqui dentro da galeria beleza bastante opção aqui ó vocês vão gostar muito aqui tá certo muito legal tá vou sair aqui da galeria olha que legal também aqui ó show em muito bonita ó essa joia aqui tá 90 reais tá 90 reais ok essa aqui tá 50 reais 60 reais 60 100 reais 100 reais linda né gente 130 aqui essa pulseira aqui ó essa preta muito top hein gente olha isso o valor aqui da camisa de algodão aqui ó 49,90 tá camisa de algodão aqui essa aqui 54,90 saída de banho gente 54,90 ok e essa bolsa aqui ó tá 19,90 ok muito barato tem conta hein muito bom rede de casal aqui a partir de 89,90 ok aqui a rede aqui ó caminho filé feito na mão gente tá 49,90 manta casal tá 49,90 também gente show de bola show de bola fica no videone vou lá mostrar a rua da sombrinha pra vocês tá vou ver se eles colocaram sombrinha nova se tá as bolinha ainda vou lá mostrar pra vocês enquanto isso vou mostrando algumas coisas pra vocês aí fica no videone já aproveita esse aqui like se inscreve no canal tá bom sempre tô postando vídeo aqui de porto das praias aqui de porto e alinhas tá bom pousada muitas coisas boas tá muita coisa bacana eu mostro pra vocês muito legal gente aqui ó hoje é dia de ser feliz gente olha aqui que maravilha gente né muito bom aqui ó promoção de cerveja gente 3 por 10 né negócio de tomar uma cerveja tá a galera chegando hoje tá um clima meio nublado mas daqui a pouco o sol vai sair gente e aí galera vai curtir aquela praia legal gente olha aí bastante gente chegando tá bom bolo de rolo galerinha 22 reais tá olha aí 22 reais aqui na cachaça do posto aqui olha que bacana olha aí gente bastante castanha gente castanha lembrei do Jusimar que herói ele gosta muito de castanha do caju cachaça pequeno negócio de cachaça ali ó artesanal sensacional hein muito bom bastante galeria gente aqui ó mais uma galeria aqui nessa galeria tem a lotérica gente a lotérica fica lá dentro tá essa galeria muito legal vocês estão na na vila mais famosa do Brasil tá mais conhecida do Brasil tá certo aqui ó espetinho comedoria fica aqui gente ó os valores ficam pra vocês né pão de alho acompanha molho de vinho tinto 9,90 ok linguiça calabresa acompanha molho de vinho tinto 14,90 linguiça toscana acompanha molho de vinho tinto também galera 14,90 coração de galinha frango muito bacana hein gente olha aí ó né os valores pra vocês aí ó e as opções muito legal aqui na espetinho comedoria aqui em posto de galinha gente tá fechado ainda mas logo mais vai abrir geralmente abre as a tarde né a partir de 5 horas 6 horas muito bacana aqui gente novidade gente novidade acabei de ver acabei de ver galera muito feliz gente olha só colocaram a sombrinha estão colocando a sombrinha na rua da sombrinha ai sim gostei gostei fiquei feliz gente fiquei muito feliz agora né de ver essa rua com essa sombrinha tinha as bolinhas não sei se vocês lembram gente tinha as bolinhas coloridas né tava linda mas não é legal né mas olha só galera caramba que legal gente só lembrando aqui ó fica um porto deck caipirinha duas caipirinhas você paga 15 reais tá duas caipirosas você paga 20 reais olha aí gente bacana demais hein muito legal já tomei uma caipirinha aqui já e minha esposa show de bola aqui na porto deck mas olha só gente novidade aqui em porto de galinhas olha que legal gente essa rua tem que ter essas sombrinhas né sombrinha do frevo tradicional aqui mas olha que bacana galera sensacional pintado também aqui ó pintado aqui o chão aqui ó também olha isso pintura nova pintura nova muito linda hein olha isso galera muito feliz gente tô colocando a sombrinha olha que legal gente olha que top galera olha isso gente essa rua tem que ter sombrinha né gente tem que ter sombrinha tradicional né senão fica sem graça mas olha só tão colocando aqui ó muito linda olha isso bem maior as sombrinhas olha que sensacional galera aqui ó aqui ó tem aquela foto aqui ó foto foi bem legal tá olha aí galerinha linda demais gente olha a galera chegando gente muita gente chegando mas olha fiquei muito feliz gente de ver essa rua né com a sombrinha de volta aqui fica muito linda sensacional muito linda gente muito top tá quanto a foto aí amigo 10 reais 4 fotos olha aí galera vim aqui em Portugal na rua da sombrinha procure quanto nome hein Lucas procura o Lucas aqui ó 10 reais Instagram deles aqui ó acompanha lá tá com o Lucas aí muito top 4 fotos 10 reais aqui a foto sai bem legal coração galinha leteiro olha ó olha aí ó olha o resultado aqui galera o resultado da foto que ele tira aqui ó muito tirou? olha que legal olha que legal gente certo vou mostrar aqui a foto dela olha que legal ficou a foto dela aqui o tempo está fechado é o tempo tá meio nublado hoje mas olha só tá chovendo ficou muito linda ficou muito linda olha isso show de valeu amiga obrigado ficou muito linda parabéns olha aí procura o Lucas aqui tá quando vim aqui na rua da sombrinha 4 fotos 10 reais as fotos saem muito legal né olha aí mas olha só gente muito linda muito feliz de ver essa rua assim galerinha ó e vocês também ficaram felizes porque vocês gostam também de ver essa rua né com essa sombrinha tradicional né muito linda gente e chegando aqui na na porto culte aqui na rua da sombrinha gente aqui tem um tem o farol ali galera olha lá 15 reais pra vocês conhecerem esse farol nessa vista maravilhosa ali de cima o farol fica dentro do restaurante tá bom no muganga muganga bistrô aqui em porto de galinhas vale muito a pena vocês conhecerem aquele farol ali galerinha certo olha isso a rua da sombrinha pintada tá linda galera tá muito linda gente vou ficando por aqui tá bom muito obrigado vocês fiquei muito feliz de ver essa rua né estão colocando essa sombrinha tá fiquei muito feliz de ver essa rua assim eu sei que vocês também ficaram ficaram também felizes porque vocês gostam de ver essa rua né com essa sombrinha tradicional gente muito obrigado vocês tá bom que ficaram até aqui sejam muito bem vindos a porto de galinhas quem tá de viagem marcada tá bom quando vir a porto de galinha me procure pra tirar aquela selfie aquela foto legal tá beleza tchau gente valeu por favor para a porto de galinha aquela foto legal tá bom porque vão me ver a foto que tem que ver tudo ó ó ó